Vamos falar aqui um pouquinho sobre Série B do Campeonato Brasileiro, porque tem um novo integrante no G4, na parada, num momento importantíssimo. Eu sou o Brownie e você me segue, que tem futebol todos os dias aqui no nosso perfil. O Santos precisava, de qualquer maneira, ganhar do América. Teve muita vaia, inclusive, hoje, pra cima do técnico Lisca, que provocou, dizendo que ele, pelo menos, tinha se mantido na primeira divisão, né? Mas quem me respondeu dentro do campo foi o Santos. Placar final 2x1, gols do artilheiro Wendel e do Sherman, e vamos pra um giro pelos jogos de maneira geral. O Brusque venceu o Vila Nova, o Paysandu venceu o Guarani. O Mirasol empatou em 0x0 com o Amazonas, que tá brigando pra subir, tá? E tivemos a virada surpreendente. Relâmpago no apagar das luzes do Operário pra cima do Coritiba. E pra fechar, a Chapecoense venceu o Ceará por 2x1. E quem fez a sua parte, de todo mundo ali que tá brigando por essa quarta posição, do Vila Nova, do Ceará que perdeu, foi o Esporte Recife, vencendo o CRB por 2x0, com gols de Lucas Lima e Zé Roberto. Dessa maneira, a gente tem Novo Horizontino, Santos, Mirasol, e o Esporte pegando a quarta vaga. Fechando esse G4, depois Vila Nova, Ceará ainda na briga, América, Havaí, Goiás. Operário, Amazonas, Coritiba. A partir do Coritiba, a parada já fica mais complicada pra quem quer sonhar com a ida pra primeira divisão. Botafogo de São Paulo, Paysandu, Ponte Preta e Ituano. E aqui na zona do rebaixamento, Chapecoense, o CRB. Cara, é uma decepção esse time estar na zona do rebaixamento. Brusque e o Guarani. Brusque e o Guarani.